A excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos buscar... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma, seu deputado. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Agradeço imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Apontar um presidente da república que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem dizia dinheiro? Público das pessoas morrendo na porra desse Covid.